Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado E não, hoje não teve vídeo no canal, não teve podcast, me desculpem, tá difícil eu conseguir aí bater o horário do Petri Mas em compensação não vai ter vídeo aqui no canal, mas tá tendo vídeo agora lá no canal da Arte Virtual UFC É isso aí, eu vou começar a produzir conteúdo pra eles também, junto com outros diversos youtubers E tá saindo o primeiro vídeo meu lá hoje no canal da Arte Virtual O link tá na descrição, você pode clicar na tela aqui também, que vai direto lá pro meu vídeo E é isso aí, vão lá, acompanhem, vejam se vocês acham legal É uma série que eu já fazia aqui no canal, mas eu vou começar a fazer lá agora, ao invés de fazer aqui Então, vão lá, acompanhem, vamos dar uma olhada, se inscrevam no canal da Arte Virtual Pra conferirem mais conteúdo meu e de outros youtubers E é isso aí, tá pessoal? Um abraço pra todo mundo e até mais!